O programa de desenvolvimento local para nós do SEBRAE é uma alegria muito grande realizar aqui no município de Pardinho porque ele materializa essa parceria entre os principais parceiros do município e o escritório regional do SEBRAE em parceria com a coordenação de turismo a gente fez um trabalho para levantar as principais necessidades do município e juntar esforços entre o poder público e o privado para que a gente possa atender as necessidades do município Foram realizados cursos, capacitações, consultorias, muito apoio da vigilância sanitária também para que os empreendimentos turísticos pudessem retomar as atividades dentro das normas e dos padrões de segurança Desde que Pardinho pensou em se tornar um município de interesse turístico nós firmamos parceria com o SEBRAE Essa parceria vem para dar nível de competitividade ao microempreendedor aos nossos serviços e produtos Então nós capacitamos as pessoas por intermédio do SEBRAE em parceria com a iniciativa privada Esse ano, na retomada, nós trabalhamos fortemente para que os nossos atrativos se preparassem dentro dos protocolos com capacitação direta no atendimento, na organização do espaço e nos produtos Quando eu fiz a abertura aqui da empresa, essa top 2 açaí eu logo entrei no curso do SEBRAE, que era da gastronomia da cuesta e ali eu fiz controle de estoque, de caixa, propaganda, marketing então isso me ajudou muito a me manter Eu consegui me manter os meus 90 dias, passei pelos meus 6 meses e depois vencei um ano, que era a barreira mais difícil passar por um ano, e a outra passar por dois anos E com esse curso eu consegui alavancar e montar uma outra sorveteria nos moldes dessa aqui, no centro de Pardinho que ainda não está completamente pronta, mas já está funcionando graças a esse treinamento e ajuda que ficou porque de vez em quando aparece a Neia para me dar uma força o Samuel me liga e faz uma hora de live comigo e me orientando nisso, nisso, daquilo e me levantou para abrir a outra, mesmo estando na pandemia mesmo com alto custo e tudo, eu consegui pôr ela para funcionar e agora estou esperando a recuperação do mercado para completar ela e seguir em frente O SEBRAE é um amigo nosso que vem ajudando a gente desde o início desde um curso de finanças que a gente já acompanhou pelo SEBRAE e agora nessa época ainda mais difícil um pouco que a pandemia que a gente está enfrentando a gente teve que ficar fechado por um período e o SEBRAE nunca nos abandonou ele sempre online, continua nos auxiliando então a gente desenvolveu um curso que é o PDL que foi um curso muito legal onde o SEBRAE forçava a gente para conhecer novos empreendedores às vezes um tinha matéria-prima o outro tinha o produto para vender então ele criou uma rede muito legal então o SEBRAE de verdade é um amigo que vem nos auxiliando e graças ao SEBRAE, ao empenho dele também que hoje a gente está tendo esse sucesso que a gente está tendo graças a Deus, a gente está atingindo uma modificação específica que a gente fez foi nas redes sociais que a gente também fez o curso de marketing digital com o SEBRAE então as redes sociais nós estávamos deixando a desejar coisa que para a gente estava bom e tinha umas outras formas de a gente fazer a divulgação a propaganda e isso está dando muito certo está dando um resultado a gente fez o curso de internet também com o SEBRAE então são muitos cursos é uma gama de cursos que tem para toda a área para todos os negócios uma vez que está dando certo, se a gente deixar de pesquisar de aprender, de buscar inovação a gente corre o risco de voltar lá atrás de novo não é porque está dando certo agora que a gente pode abandonar eu acho que o SEBRAE uma vez amigo da gente sempre vai ter que ser a gente indica que tem muitas pessoas que vêem o sucesso que a gente está tendo, conseguindo conquistar aos poucos então muita gente vem até mim hoje para perguntar e eu recomendo que pesquise o SEBRAE que vai até o SEBRAE, que lá eles vão conseguir ter uma capacitação muito melhor do que fazer por conta ou sem saber então o SEBRAE de verdade é um amigo desde o pequeno empreendedor eu acho que não é ó, né? e já falei que o SEBRAE foi isso